E eu quero apresentar a vocês esses meninos que estão na estrada há 5 anos. Eles têm um som autoral forte e influenciado pelo Brit Rock, aquele que eu gosto. No ano passado eles brilharam na virada cultural e lançaram o CD Behind the Truth. Quando eles tocam e não fica só pedra sobre pedra. Porque afinal eles são The Cleaners. A CIDADE NO BRASIL Take what you feel But don't Don't hide, don't A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti